A partir de agora, para todo o Brasil, Programações Rádio e TV Nikkei, Sintonia Brasil-Japão. 10 mídias integradas, com cobertura nacional, apoio cultural, purificador Panasonic, Bradesco, Honda, Invel. Para criar laços de confiança e simpatia, superando barreiras de idioma e cultura. Contamos com uma rede de abrangência global para cumprir a nossa missão. Cultivamos a boa relação entre o Japão e o mundo, conquistando amizade. Fundação Japão Olá! Estamos chegando para mais uma programação Rádio e TV Nikkei para todo o Brasil, agora, com a abrangência de 50 milhões de pessoas desse imenso país. Hoje, nós estamos aqui num local diferente. A convite da Tasa do Tacal Sato, aqui no Rio de Janeiro, é no Rio Centro. Vamos ficando por aqui, né? Mas hoje, nós temos muitas atrações, como sempre. Nós, antes das atrações, nós vamos lembrando o nosso e-mail. Gostaríamos da sua participação, do seu retorno, nosso e-mail está aí na tela, radionikei.com.br Então, estamos aguardando as suas respostas, as notícias sobre a sua cidade, sobre as entidades, enfim, sobre a nossa comunidade nipo-brasileira em todo o país. Agora, vamos lá para o Japão, um país maravilhoso, né? Ver aí as atrações daquele país, a tecnologia, o turismo, as dicas, enfim, o cotidiano da vida japonesa. Vamos começando, então. Vamos para lá. O famoso gato da sorte. Os japoneses começaram a manter gatos dentro de casa no século XVII. Originalmente, era para exterminar ratos. Hoje, eles se tornaram animais de estimação muito amados. O templo Gotokuji, em Tóquio, tem um canto com centenas desses bonecos. A lenda do gato da sorte começou neste templo, então as pessoas colocam os bichanos aqui, desejando boa sorte. Estamos começando uma empresa e oramos para ter sucesso. Então, por que se acredita que esse gatinho traz boa sorte? É uma história que vem de 400 anos atrás. Certo dia, um lorde passava pelo portão deste templo e viu um gato branco que parecia que estava chamando-o com sua pata direita levantada, assim, desse jeito. Intrigado, ele seguiu o gato até o templo. Nesse exato momento, um raio atingiu justamente o local onde ele se encontrava. A história do gato que salvou sua vida se espalhou e as pessoas começaram a vir ao templo, esperando serem abençoadas com a mesma sorte. Uma linha de trem passa perto do templo. Um dos trens com desenhos de gatos da sorte é operado aleatoriamente, então é considerado boa sorte se você pegá-lo e está até atraindo turistas. A cidade de Seto, em Aite, é um importante centro de cerâmica e a maioria dos gatos da sorte é feita aqui. Este original museu de Seto tem uma coleção com cerca de 5 mil gatos da sorte, procedentes de todo o Japão. A maioria é de cerâmica, mas também há gatos de papel. Eles mostram várias expressões com formatos e designs regionais típicos. É possível sentir como os japoneses adoram esse amuleto da sorte. Seto realiza anualmente, em setembro, um festival de gatos da sorte. Nessa ocasião, todos se vestem de gato. Existem músicas e danças de gatos e todo mundo se diverte. Durante o festival, você pode tentar fazer um gatinho. Quem ensina é um ceramista local que faz bonecos da sorte para viver. Há também uma exposição com gatos selecionados, feitos por artistas de todo o Japão. Todos os anos, os designs ficam mais criativos e originais. O gato da sorte é um tema interessante para os artistas. Ele os inspira a criar designs únicos e mostrar seus talentos. Seto se orgulha das tradições artesanais e nós adoramos o desafio de criar variedades originais com este tema local. Este tradicional gato japonês está atraindo as atenções das pessoas do mundo todo e está sendo confeccionado em vários países com características próprias. Ao longo dos tempos e em todo o mundo, estes gatinhos continuam a trazer boa sorte. Estamos apresentando Programações Rádio e TV NK A Sintonia Brasil-Japão 10 mídias integradas Com cobertura nacional Apoio cultural Purificador Panasonic Bradesco Honda Invel Mantenha longe a inimiga número 1 das mulheres A temida celulite A eficácia da Bermuda Invel Anticelulite é clinicamente comprovada para tratar a sua celulite com facilidade. A Bermuda Invel Anticelulite tem uma tecnologia de ponta que melhora a circulação sanguínea e a drenagem linfática, reduzindo muito a celulite. Eu tenho a minha e adoro. Eu uso por baixo da roupa quando eu vou trabalhar, na academia e até para dormir, porque é super confortável. Em apenas 60 dias a aparência da sua pele melhora em média 65% é impressionante. Ligue agora e compre sua Bermuda Invel Anticelulite. Ligue agora e compre sua Bermuda Invel Anticelulite. A educação infantil, o ensino fundamental e médio já são preparativos para os vestibulares e a carreira profissional. O método do Colégio Exatos também privilegia o intercâmbio de estudos, as viagens e a educação ambiental como extensões do currículo escolar. Estamos esperando você. Venha conhecer a nossa equipe e a nossa proposta de ensino diferenciada. O purificador de água Panasonic é uma fonte de saúde, fácil de instalar, direto da torneira e com a melhor qualidade no preparo de alimentos e consumo diário. O purificador Panasonic é o único com filtragem mineral que garante mais pureza e durabilidade. Aproveite agora o purificador de água Panasonic em condições especiais. Ligue já, zero operadora onze, vinte e oito, vinte e cinco, vinte e oito, oitenta e seis. Panasonic, qualidade mundial. Panasonic. Voltamos a apresentar. Programações Rádio e TV Nikkei. A sintonia Brasil-Japão. Rádio e TV Nikkei em reportagem especial. Estamos aqui na sede da Associação Nikkei do Rio de Janeiro. Exatamente perto do Morro de Santa Tereza, lugar muito bonito, né? No bairro de Cosme Velho, pertinho aqui da Gave, do Túnel Rebouças, né? Vamos mostrar para vocês esta sede maravilhosa. Saber um pouco da sua história, ver as instalações aqui já tombadas com ladrilhos belíssimos, um pouco da história da entidade e conversar também com os principais dirigentes da entidade. Tá bom, pessoal? Matéria especial para vocês, hein? Diretamente do Rio de Janeiro, a sede da Associação Nikkei Local. Vamos mostrar, vamos ver. Rádio e TV Nikkei aqui no Rio Matsuri, ao lado do senhor Minoru Matsura, que é presidente da Associação Nikkei do Rio de Janeiro. É um estande muito grande aqui, né? O pessoal está adorando a culinária japonesa e a Associação Nikkei Local, logicamente, oferece os pratos típicos da culinária japonesa. Tudo bem, Minoru Matsuri? Tudo bem. É um prazer, viu? Prazer meu. Vamos conhecendo um pouquinho dos Nikkeis aqui do Rio de Janeiro, né? Que tipo de atividade os Nikkeis desenvolvem aqui, em sua maioria, na cidade do Rio de Janeiro? A Associação Nikkei do Rio tem em torno de 240 associados. Lá tem várias atividades culturais e esportivas. Culturais tem a escola de língua japonesa, taiko, tem origami, vestir kimono, etc. É a parte esportiva, tem o badminton, tênis mesa, sumô, aikido, kendô. Vocês têm muito contato com São Paulo, que é o centro da comunidade japonesa, né? Tem alguma relação com outros municípios aqui do estado? Eu sou presidente da Associação Cultural Esportiva Nipo Brasileira do estado do Rio de Janeiro, também que congrega 23 associações do estado do Rio de Janeiro. Minoru Sá, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho, né? E disponha sempre da rádio e TV Nikkei. Muito obrigado. Tá bom, obrigado a você. Ao lado dos dirigentes da Associação Nikkei aqui da cidade, o senhor Minoru Kitada, que é secretário-geral da entidade, e também da dona Shirley Atsumi, que é diretora cultural. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela recepção, viu? Achamos maravilhoso aqui o local, né? Tudo muito bem conservado, ao lado do Morro Santa Tereza. E queria falar primeiramente com a dona Shirley, com a origem desse local tão bonito aqui. Sim. Muito obrigada pela oportunidade de podermos mostrar o nosso local, né? Aqui é um terreno que foi comprado e doado posteriormente pela Ishikawa-jima do Brasil. Ah, o estaleiro. Sim, o estaleiro. E nós construímos esse local. Nós temos ali um pátio muito grande e que foi construído ao longo do tempo. Temos uma escola modelo de língua japonesa. E aqui é um local que nós procuramos promover, difundir a cultura japonesa no Rio de Janeiro. E a arquitetura aqui conservou-se, né? Como antigamente. Sim, sim. Essa casa em particular que nós estamos vendo aqui, inclusive é muito bonita, tem azulejos portugueses. Ela é inclusive tombada pelo patrimônio. O ginásio, que é bem grande, foi construído. E atrás ainda temos as aulas, as salas de aula. Então é um espaço muito grande. Ok. Minoru San, secretário-geral já há muitos anos, né? A comunidade ainda continua ativa, participando aqui da entidade. Sim, e temos aqui um número maior é de brasileiros. Ah, sim. Maior do que NIC6, né? E aprendendo japonês, né? Ah, sim, aprendendo japonês também. Tanto é que na escola modelo, a maioria dos alunos são brasileiros. Sim, sim. Legítimos, né? Então, que gostam da cultura japonesa. Sim. E tem interesse muito grande. Olha, nós agradecemos muito, viu? Dona Shirley Yatsumi. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Senhor Minoru Kitada, que é um veterano aqui, batalhador da associação. Nós agradecemos aqui a recepção e boa sorte. Disponham na rádio e TV NIC6. Muito obrigado. Nós que agradecemos muito. E aqui no interior da sede da associação NIC6 local, tem um museu. E assim mostramos alguns objetos aqui, diretamente do Rio de Janeiro, da sede da associação NIC6 local. Aqui embaixo do Morro de Santa Tereza, pertinho da Gávea, ao lado do Museu Roberto Marinho, enfim, um local maravilhoso, um grande patrimônio da comunidade nipo brasileira. Se você que está aí nos acompanhando, tem alguma informação interessante sobre a sua associação local, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, está vendo na tela, radioniquei.com.br. Nós teremos o máximo prazer em focalizar aí a sua sede da entidade local em qualquer parte do Brasil. Combinado? Combinado. Então, vamos seguindo com a nossa programação com muitas outras atrações. Vamos lá! Estamos apresentando Programações Rádio e TV NIC, a Sintonia Brasil-Japão. O purificador de água Panasonic é uma fonte de saúde, fácil de instalar, direto da torneira e com a melhor qualidade no preparo de alimentos e consumo diário. O purificador Panasonic é o único com filtragem mineral que garante mais pureza e durabilidade. Aproveite agora o purificador de água Panasonic em condições especiais. Ligue já! Zero operadora onze, vinte e oito, vinte e cinco, vinte e oito, oitenta e seis. Panasonic, qualidade mundial. Panasonic. Mais uma reportagem da Rádio e TV NIC, desta vez falando da Assembleia Legislativa de São Paulo, aqui no Ibirapuera, né? Para cobrir uma homenagem que está sendo feita a várias personalidades, empresas, né? É uma homenagem da Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo. Vamos aí entrevistar os principais dirigentes da academia e também alguns homenageados. Vamos, então, entrar e mostrar alguns aspectos desta festividade. Vamos lá! Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema é a coisa mais linda. Muito obrigada, gente! Obrigada, Pazki! Rádio e TV NIC aqui na Assembleia Legislativa, ao lado do Roberto Ferrari, que é o presidente da Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo. Antes de mais nada, obrigado pela entrevista, presidente. Muito obrigado, é uma honra para mim poder te dar uma entrevista. Igualmente. Presidente, quais são os critérios para essa homenagem que vocês estão fazendo na tarde? Os critérios são o seguinte, primeiro, capacidade das pessoas e expressão dela na sociedade. Então, eu tenho vários segmentos aqui, eu tenho empresas, eu tenho artistas e cada um tem seu destaque no que faz. Então, nós chamamos as pessoas para homenagear em vida, diferente de muitas pessoas que são homenagens depois de mortas. A gente homenageia em vida, para quê? Para a pessoa ter um ânimo, ficar animada, o que faz de poder contribuir cada vez mais para o avanço da sociedade. Muito bem! São empresas e personalidades também. É, as empresas, vamos citar ao somário, ele faz um trabalho magnífico, que ajuda muitas pessoas, ele merece todas as homenagens pelo trabalho dele. Certo? Muito bem, presidente Roberto Ferrari, muito obrigado pela entrevista. Disponha sempre da Rádio TVNK. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Prazer igual. Ao lado de um dos homenageados no dia de hoje, é o Mário Hirata, presidente da Invel, figura muito conhecida, personalidade, que está sendo alvo da homenagem aqui da Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo. Mariusan, eu queria que você explicasse um pouquinho com detalhes para o nosso público sobre esta tecnologia inovadora do infravermelho, né? Muita gente não conhece, mas cuja origem é lá do Japão e você desenvolveu aqui, durante mais de 20 anos, né? Suas pesquisas para a realização desse projeto muito importante. Muitas pessoas têm dores. Então, nós desenvolvemos um material, são pós-cerâmicos que a gente incorpora no tecido. Então, nós fabricamos roupas medicinais. Então, a pessoa, em vez de tomar remédio, né? De repente, a pessoa veste uma camiseta e reduz dor lombar em 40 minutos. Então, isso evitando medicamentos. Então, às vezes a pessoa tem problema circulatório, veste a meia, e essa meia, ele irradia infravermelho, capaz de melhorar 70, 80% da valise, isso em questão de 30 dias, né? Então, a tecnologia em si, né? São tecnologias que evitam tomar remédios, e muita gente não pode tomar remédio, e que ele tem um efeito muito rápido e muito certeiro no produto. Muito bem. Finalmente, Mário Hirata, vamos deixar aí uma mensagem que o senhor queira dar, ou um contato para que as pessoas possam conhecer melhor os produtos da Invel. Por favor. Então, as informações podem ser pela internet, né? Que é invel.com.br, viu? Praticamente, nesse site, nós temos o trabalho científico, tem banner científico, dá para entender mecanismo de ação, e depois lá, se a pessoa quiser comprar algum produto, tem a nossa loja Invel também, né? Então, temos loja na Rua Beracintra, aqui no Jardins, em 1941, e também na Saúde, a loja de fábrica, que é Rua Ribeiro da Serda, 419. Então, todos são bem-vindos para conhecer o produto. E o site é o... O site é www.invel.com.br. Ok. Mário Hirata, parabéns, é pela homenagem, né? Disponha sempre da Rádio TVNK. Vamos em frente já com o seu trabalho, viu? Parabéns. Tá. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Rádio TVNK continua aqui na Assembleia de São Paulo, nessa homenagem que a Academia de Ciências, Letras e Artes está fazendo a várias personalidades. Nós já falamos com o Mário Hirata, que é um dos homenageanos, e muita gente importante aqui. Estamos ao lado também do ator global, aqui é o Daniel Sati. Prazer em conhecê-lo, viu, Daniel? O prazer é todo meu. Agradeço aí pelo convite de poder falar um pouquinho aqui. Simpatia, né? E eu queria que você... Onde você está atuando agora, atualmente? A gente estreou ontem a novela, a nova novela das 19 horas, exibida pela TV Globo, chamada Salve-se Quem Puder. Onde eu faço um capanga, é um vilão chamado Donato, e ontem, durante a estreia do primeiro capítulo, eu já estava lá, aprontando todas, com o revólver na mão, e avião caindo, e vambora. E o título da novela é? Salve-se Quem Puder. Ok. Daniel, grande ator aí da Globo, ator global, uma simpatia de pessoa. Obrigado, viu, Daniel? Eu que agradeço. Eu agradeço ao Mário, agradeço a você o convite, e assistam a novela, porque está lindo. E assim mostramos alguns aspectos desta homenagem, que está sendo prestada aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pela Academia de Ciências e Letras e Artes de São Paulo. Muitas empresas homenageadas, personalidades homenageadas, e mostramos alguns flashes dessa festa tradicional e muito bonita. E vamos seguindo com a nossa programação Rádio e TV NK. Vamos lá! Estamos apresentando Programações Rádio e TV NK, a Sintonia Brasil-Japão. Dez mídias integradas, com cobertura nacional, apoio cultural, purificador Panasonic, Bradesco, Honda, Invel. Mantenha longe a inimiga número um das mulheres, a temida celulite. A eficácia da Bermuda Invel Anticelulite é clinicamente comprovada, para tratar a sua celulite com facilidade. A Bermuda Invel Anticelulite tem uma tecnologia de ponta que melhora a circulação sanguínea e a drenagem linfática, reduzindo muita celulite. Eu tenho a minha e adoro. Eu uso por baixo da roupa quando eu vou trabalhar, na academia e até para dormir, porque é super confortável. Em apenas 60 dias, a aparência da sua pele melhora em média 65%. É impressionante! Ligue agora e compre sua Bermuda Invel Anticelulite. O frete é grátis e entregamos em todo o Brasil. A minha celulite diminuiu muito e a aparência da minha pele ficou bem melhor. Eu uso todos os dias. Eu acredito nos produtos Invel por ser a única com essa quantidade de comprovações científicas. Chega de gastar tempo e dinheiro! Ligue agora mesmo e peça a sua Bermuda Invel Anticelulite. Aqui no Colégio Exatos, o cuidado com a formação das crianças começa bem cedo. A educação infantil, o ensino fundamental e médio já são preparativos para os vestibulares e a carreira profissional. O método do Colégio Exatos também privilegia o intercâmbio de estudos, as viagens e a educação ambiental como extensões do currículo escolar. Estamos esperando você! Venha conhecer a nossa equipe e a nossa proposta de ensino diferenciada. O purificador de água Panasonic é uma fonte de saúde, fácil de instalar, direto da torneira e com a melhor qualidade no preparo de alimentos e consumo diário. O purificador Panasonic é o único com filtragem mineral que garante mais pureza e durabilidade. Aproveite agora o purificador de água Panasonic em condições especiais. Ligue já! Zero operadora onze, vinte e oito, vinte e cinco, vinte e oito, oitenta e seis. Panasonic! Qualidade mundial! Panasonic! Voltamos a apresentar Programações Rádio e TV Nikkei A Sintonia Brasil-Japão 新リンゴ丸温泉 今日は紫陽花寺の名でも知られる飯山市工芸院から 20年ほど前住職のお母様が植えられたというこちらの紫陽花は 今では初夏の風物詩に およそ20種類 1万本の紫陽花は今がまさに見ごろです くんくんくんくんくん ああ、花の香りに癒されますな 境内を出ると町には地元の方によって植えられた紫陽花も というわけで花の香りに連れられやってきたのは 工芸院から徒歩5分の距離にある手打ちそばの宿石田屋 ここに来たらやっぱりこれを食べなくては 栽培から製粉までを手掛けるこだわりの手打ちそば つなぎに使われているお山牧地が独特の香りと風味を生み出します そんな宿自慢のそばに加え 夕食のメニューには飯山の郷土料理や 新州牛のステーキまで さらに7月限定で宿泊者には 飯山の地酒をいっぱいサービスしてくれるそうですよ はもはも いやー料理も華やかですな さてとお風呂はどんな塩梅でしょうかね へーしんとう ふー着地成功 地下1081mから湧き出る トガリ温泉の湯は 肌にさらりと心地よい 美肌の湯としても知られています いやいや メンズも美肌が大事ですからね トガリの大自然に包まれながら のんびりとくつろぐ リンゴマルでした リンゴマル Reportagens de lá do país do sol nascente E daqui do Brasil, da nossa comunidade nipo-brasileira É lembrando que nós falamos aqui hoje do Rio de Janeiro Aqui no Rio Centro, a convite da Taza Do nosso amigo Takau Sato Meus amigos, muito obrigado pela boa companhia Esperando que vocês nos acompanhem nas próximas programações Até lá, muito obrigado Música Música Música